Música Amiros dos Santos Almeida Parabéns, parabéns Gravados no curso de letras, língua inglesa, turma no fundo Nome da turma, professor Etervaldo Doutimbre Santos Professores homenageados Charles Albuquerque Conte, Consícia Novas Reciões Etervaldo Doutimbre Santos, Francisco Edson Giosalves Leite, Francisco Marcos de Oliveira Luiz Francisco Roberto da Silva Santos Jair Wilson José dos Santos José Sancinólogo